Ga, antes de começarmos o vídeo, temos uma mensagem muito importante pra falar com vocês. Vocês conhecem o Navinti? Ele é ex-integrante do grupo Top Dog, grupo que já veio no Brasil há alguns anos atrás e hoje ele trabalha como coreógrafo. E ele vai fazer um workshop de dança babadeira aqui no Brasil e a turnê vai passar por 4 cidades, Recife, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. A turnê vai contar com aula de dança, fansign, foto com idol e muito mais. Você que sempre sonhou em ter uma aula de K-pop pode ter a sua primeira com nada mais nada menos que um próprio idol. Vocês que fazem cover solo na internet, que tem grupo cover ou até mesmo vocês que curtem dançar assim como a gente, esse é o momento de vocês. Não perca a chance de aprender e conhecer alguém que entende da indústria de K-pop melhor que ninguém. Vamos deixar na descrição todas as informações que vocês precisam pra esse evento, desde datas até onde conseguir os ingressos. E é isso aí, bora pro vídeo. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós temos comentado o mais novo casal babado da Coreia. Tio do Twice e Daniel. Meu Deus, chocadas. Eu acho que eu posso falar pra todo mundo do Fenda que ninguém tava esperando esse casal. Mas a gente já vai dar um disclaimer antes de tudo. Se você é contra eles... Sai, sai. Vá lá no meu aqui. Nem assiste o vídeo. Não assiste o vídeo, gente. Não precisa ver nada. Nada, gente. Não precisa ver aqui. Cara, saiu ontem de madrugada. Tava todo mundo indo dormir. Todo mundo ficou, tipo, assim... A Dispete ataca novamente, aquela maravilhosa, assim... E eles mostraram ontem, revelaram, né, no blog deles, que tipo, a Ji Hyo e o Daniel foram apresentados através de um suposto, o Sam Benin, né, um veterano deles, que depois foi revelado ser o Surong, do 2AM, que é sambé da Ji Hyo, porque todo mundo sabe que a Ji Hyo treinou na JYP por 10 anos. Então ela é muito como se fosse, tipo, irmãzinha de todo mundo que são os idols veteranos de lá, sabe? Ele conheceu o Daniel, conheceu a Ji Hyo, apresentou os dois, os dois começaram a namorar. Eles estão namorando. E o interessante é que, tipo assim, não só revelaram que eles estavam namorando, revelaram que eles estavam namorando desde janeiro. Então é um relacionamento antigo que já tem base e revelaram uma porrada de coisas, não só que eles foram namorando há muito tempo, como as meninas do Tristan, pra despistar paparazzi, levavam a Ji Hyo na casa do Daniel. Ou seja, era uma coisa que tava tão consolidada que até as próprias meninas do grupo, os próprios amigos dele já sabiam disso. Ou seja, não é um fling, né? Não é um negocinho. É um flertezinho. É um namoro sério. E pra quem não sabe, o Daniel é o vencedor da primeira temporada masculina do Produce 101, e ele foi o centro do grupo 101. E quando o grupo se desfez, ele começou um litígio contra a empresa dele, porque ele tava contra várias cláusulas do contrato dele. E isso ficou por muito, muito tempo. Nesse tempo, a carreira dele ficou estagnada, porque ele não podia fazer nada, enquanto não resolvesse isso, né? Depois resolveu tudo, e agora ele criou o próprio selo dele, que é o K-Connect Entertainment. E agora ele debutou solo. A gente até reagiu ao debut dele, tá aqui pra vocês verem. E segundo fontes, a Ji Hyo foi essencial pra ele nesse momento, porque ele tava passando por momentos muito complicados, né? Litígio, processo. Então, assim, é muito fofo você ver que, tipo assim, que tinha alguém ali que vai ajudar ele, que foi fundamental pra ele passar por isso. E da mesma forma, é ele pra ela, porque ela é a líder do Twice, ela carrega muitos pesos, e todo mundo sabe, a gente já fez um vídeo explicando o afastamento da Mina nessas últimas mesmas do Twice. As minhas do Twice estão passando pelo momento, eu acho, mais delicado da carreira delas até agora, com certeza. Então, eu acho que é muito uma coisa, muito do destino de Deus. Tipo assim, os dois estavam precisando ali, e Deus colocou, tipo, um na vida do outro pra eles se ajudarem, se darem apoio, se darem suporte. E quando a notícia estourou no Twitter, gente, as hashtags de Hyo, principalmente de Hyo e Daniel, ficaram nos streaming topics hoje de manhã, então, já tinha Genkai, um tanto de roupa, JRP, tava tudo nos streaming topics realmente mundiais, muita zoeira, muita falação, muita coisa, muito, muito meme, muito, muito, gente, os memes que saíram disso. Muito bom! Porque eu acho que a Perciba chocou todo mundo, porque a única coisa que, tipo, a gente nunca tinha visto eles interagirem em programa nenhum, ninguém esperava, eles nunca, tipo, a gente nunca tinha feito conexão entre os dois, a única coisa que a gente sabia é que o Daniel era muito fanboy de Twice. Todo mundo sabe, quem acompanhava, producionou ele, falava de Twice, o dia inteiro a gente sabia que ele tinha, tipo, essa admiração pelo grupo, mas não por ela especificamente ou por ninguém. A princípio, todo mundo ficou muito chocado, depois, na hora que a aceitação veio, todo mundo, ai que legal, a gente ficou um pouco preocupado, porque a gente sabe como que são os namoros de Hyo, eles são recebidos dentro da Coreia. Mas eles não podem namorar, a gente já fez vários vídeos falando disso, todas as repercussões que deu pra gente. Gente, Natiz Explains, vai lá, você vai ver como é que é namorado, não é uma coisa bem aceita, a gente ficou um pouco preocupada, só que foi interessante quando a gente foi ao Twitter, lógico que, principalmente aqui no Ocidente, porque era uma farofa, lógico que tava todo mundo super feliz, mas no Oriente, assim, lógico que tem as fãs surtadas, tiveram os onças surtados, tem as fãs do Daniel que falaram, ai gente comprou um saldo, a gente fez ele colocar, fica em primeiro lugar, depois de boicote da empresa antiga, mas ficou, tipo, 50 a 50, então, querendo ou não, eu acho que se a gente colocar o Ocidente junto com metade do Oriente que tá apoiando, até que foi, tipo, bem positivo, as ações da J.Y.P. deram uma caída, mas eu acho que é em detrimento do mercado ficar um pouco, tipo assim, o que eles vão fazer abalado ali, porque sabem que isso reflete diretamente na economia, porque pode ser expulso do grupo, mas a gente não acha que nada vai acontecer. Eu acho que também pelo fato de Twice tá passando por essa situação muito difícil, e a Miná tá com tantos problemas, né, de saúde mental, eles falaram, cara, vamos tacar hate na outra também, porque vai que... Principalmente a de Rio, que é, tipo assim, na minha opinião, ela é integral pro grupo. Ela é muito boa. Ela é o main vocal, ela é a líder, ela é a espinha do grupo, não mexe com ela, gente. O que acha que a J.Y.P. sabe disso? J.Y.P. não é cube? J.Y.P. não é burra, né? Sem contar que o D.A.R.I.B. das meninas, que a gente já explicou no vídeo de Jenkai há 3 anos, e as meninas, o D.A.R.I.B. dela foi revogado agora em janeiro, ou seja, ela literalmente, tipo, esperou o tempo certo, já conheceu o moço, essa mulher não é boba nem nada. Daniel, eu acho bom ser cuidada da minha rainzinha. Pelo amor de Deus. Ela é minha filha. Uma das mulheres mais maravilhosas dessa Coreia, pelo amor de Deus. Uma das pessoas que eu mais amo no mundo, de Rio, minha filha, eu amo demais. Só que aí é uma coisa, tava tudo na base da especulação, e eles procuraram as empresas, e elas demoraram um pouco pra responder, mas chegou a confirmação eventualmente, umas horas depois, a J.Y.P. disse, foi posicionando nessa carta aberta dizendo o seguinte, Os dois estão se conhecendo e tem bons sentimentos um pelo outro. Já a K-Connect disse, Olá, aqui é a K-Connect Entertainment. Primeiramente, gostaríamos de nos desculpar por confirmar a notícia tão tardiamente. Nós confirmamos sim que Ken Daniel e Ji Hyo estão se encontrando com bons sentimentos para um com o outro. Por favor, sejam gentis com os dois. K-Connect Entertainment. Foi o auge, né gente? Finalmente o D.A.R.I.B. confirmou, e gente, sério, os memes foram maravilhosos. O mais legal foi a demora da K-Connect pra ver, porque a K-Connect é o Daniel. É tipo assim, a K-Connect é ele. Acho que ele esperou a J.Y.P. se pronunciar primeiro, né? Porque a carreira dela poderia estar mais implicada do que a dele, porque ele é o CEO dele. Enquanto você tem mentido, ele é o seu próprio chefe. Ele é o seu próprio chefe. Então eles estão esperando ver como é que ia acontecer pra ela, esperou a J.Y.P. confirmar pra depois ele confirmar, porque é fofo. Eu achei muito um cavaleirismo tão, tipo assim, sem palavras, sabe? Tela coisa tipo assim, deixa ele confirmar primeiro porque é a carreira dela que tá em jogo, não é a minha mais. Graças a Deus, ele se libertou de empresas ridículas. Exatamente, amém. Obrigada, senhor. O K-Daniel, ele mora sozinho, a J.Y.P. ainda mora junto com as meninas do Twyce no dormitório. O Daniel mora no bairro mais chique de seu, que é Yuen Village, que é tipo uma residência de luxo, que pra quem não sabe, é o nome da música do Baekhyun. Então, só por causa disso que ele morava em Yuen Village, a música do Baekhyun volta pro primeiro lugar das posições do Naver, das charts. As cagadas que ele sempre tá fazendo, a despete tá corrigindo. As despete tá corrigindo, exatamente. E a indagação realmente que fica na nossa cabeça, será que eles vão fazer igual a Yuen Naidon agora, dar uma afrontada? Eu queria. Taca selfie no Instagram. Eu queria. Sai nos rolê tudo bonitinho, vídeo no Instagram, tudo, a gente, a gente quer. Os fãs tão surtados por causa que é de Yuen é rica e tem uma Mercedona. Amigos, o que que cê tava esperando? Ele é a rainha do Japão. Sério, eu tô muito feliz com esse casal. Espero de verdade que eles afrontem geral. Será que eles vão ser o primeiro casal que, tipo assim, não vão sofrer, tipo, penalidades das empresas por isso? Tipo, por ser um casal? Cara, vamos terminar um vídeo assim então. A gente vai terminar uma vida assim pra desejar ser moço. Poder viver a vida deles? Poder, tipo, não tem que se esconder, sabe? Se quiser postar uma foto junto no Instagram, será que eles vão poder postar? Galera, comenta aqui embaixo, acho que não tem mais nada pra falar depois disso. Esse fechamento foi... é só isso que eu desejo. É só isso. Comenta aqui embaixo isso também que cê quer. Cara, e é isso, gente. Dá like no vídeo, partilha esse vídeo aqui, a gente precisa mesmo de biscoito de vocês do bem. Disso não, de amor sempre. Disso não, de amor sempre. E é isso. Um beijo. Anião. Ai, eu quero muito pra seus filhos. Tô bem. Um beijinho. Os filhos. Os filhos, os filhos vão ser a coisa mais linda que você usa. Um beijinho. Ah!